A troca de dados entre sistemas seguros, brokers, que no caso o NATS é um broker, é um sistema de você enviar mensagens, falar especificamente do NATS, as vantagens dele em relação a outros brokers, de banco de dados, a diferença entre banco de dados SQL contra NoSQL, como que você administra os dados, como que você insere ele no banco de dados, como que você faz os consultos, falar um pouco mais do Reds, as vantagens dele em relação aos outros bancos de dados, e depois eu vou concluir falando como que você usa os dois em conjunto, para o seu sistema ter uma performance melhor. Começando aqui, falando, tipo, um sistema monolítico. O que é um sistema monolítico? Você tem variáveis globais e isso daí pode dificultar um pouco o desenvolvimento do sistema, se ele fica muito grande. E essas são as principais de vantagens são isso. No caso de um sistema muito grande monolítico, onde você tem vários times de desenvolvimento desenvolvendo partes diferentes do sistema, isso dificulta o versionamento do sistema, dificulta você lançar uma nova versão do seu sistema, porque as partes têm que estar sincronizadas, e os times têm que estar cooperando muito bem, para saber o que está acontecendo, alguma coisa, se você fizer alguma modificação aqui, e isso não é uma coisa muito boa. E além disso, como o sistema roda num único ambiente, ele compartilha todos os recursos da máquina na qual ele está rodando. Então, isso não aumenta muito, assim, isso limita a escala de usuários que o sistema pode ter. Se você quer que mais pessoas usem o sistema ao mesmo tempo, você precisa colocar cada vez uma máquina maior, com um CPU com mais recursos, com maior velocidade, com mais memória, com mais disco rígido. Para você contrapor essas vantagens, a solução é ideal usar um sistema distribuído. No caso, como vocês viram hoje na palestra de Docker, é uma ótima solução para você distribuir o seu sistema, você coloca ele dentro de um container docker e roda em qualquer lugar. E aí, as diferentes partes ficam em containers diferentes. Isso também permite que você use máquinas distintas para rodar o seu sistema, e aí você precisa, a única coisa que você precisa se comunicar, fazer uma comunicação entre os containers, mas você não compartilha recursos. Então, o seu sistema pode fazer o que a gente chama de escalagem horizontal. Você instancia as partes diferentes em máquinas diferentes. Isso melhora a performance do sistema, permite que você use mais usuários no sistema ao mesmo tempo, etc. Só que aí tem um problema. Como que você conecta essas partes diferentes? Você pode fazer com que cada container tenha um endereço dos outros que estão rodando ao mesmo tempo fixo. Só que isso não é uma prática muito boa, porque se você tem esses endereços fixos, a partir do momento que o container subiu, você não consegue modificar esses endereços. Se você quer introduzir uma nova feature, uma nova parte do sistema em um container novo, você precisa desligar todo o sistema, colocar todos esses novos endereços, como que devem ser as conexões, e subir o sistema de novo. Isso gera uma topologia fixa de comunicação, que dificulta você subir novas partes do sistema enquanto ele está em execução. Para você superar essa desvantagem, a principal recomendação é usar um sistema de mensageria ou um broker, que é um sistema que funciona assim. Você envia as mensagens para ele, a qualquer momento, de qualquer container, e aí os containers se inscrevem para receber outras mensagens, de acordo com o tipo de mensagem. Ela é enviada para um canal específico. ou as mensagens só daquele canal, que são mensagens de um tópico específico, que representam um tipo de dado específico. Quem define esses canais, quem define esses tópicos, é todo o usuário, ou a pessoa que está escrevendo software, os desenvolvedores. A sua necessidade de vantagens é que isso facilita a introdução de novos containers do sistema, de novas partes, e facilita a recuperação de falhas, porque você pode colocar para que esse broker tenha persistência das mensagens que foram enviadas a ele. Então, se um container cair, ele pode fazer replay das últimas mensagens e chegar ao estado anterior que ele estava, de processamento, a qualquer momento, depois que ele caiu. Os principais exemplos de brokers são o Apache Kafka, o WebMQ, e no caso, o NetStreaming, que é o que eu vou estar falando hoje. Eu vou falar por que a gente escolheu o NetStreaming como broker para falar melhor. Então, uma das vantagens do NetStreaming é que essa característica que você permitiu o armazenamento das mensagens, fazer a persistência das mensagens ao longo do tempo, nem todos os brokers oferecem. E o NetStream oferece e é muito fácil de comprar isso. É só uma linha de comando, uma flag, e ele já deixa persistente. Ele possui clientes em várias linguagens, então, tipo, a sua aplicação sendo feita em JavaScript, Go, C, Java, etc., você pode utilizar. Ele é fácil de usar porque, ao contrário dos outros brokers, que foram desenhados para seguir um protocolo específico de comunicação, ele foi desenvolvido para se usar. Ele foi desenvolvido com essa intenção. Então, ele tem o mínimo número de API para o número mínimo de comandos que você pode utilizar, só, tipo, publicar, conectar, se inscrever no canal, só isso. E ele apresenta uma latência muito baixa, que é a latência, tipo, é o número de mensagens que são enviadas para ele, o número de mensagens por segundo que ele, não, é o número de mensagens que ele pode enviar por segundo, e a vazão é o número de mensagens por segundo que ele consegue receber. Ela tem, é, eu vou explicar melhor isso aqui. Esse daqui é o gráfico de comparação de vazão do NATS e de outros containers. Esse daqui é o NATS. Aqui tem duas barras, por quê? Esse daqui é o número de mensagens que ele consegue receber por segundo, o broker. E o verde é o número de mensagens que ele consegue enviar para outros containers. A maioria é o mesmo número, mas você vê que tem alguns que não são o mesmo. O Kafka, o Apache Kafka, consegue receber um pouco menos de 100 mil mensagens e enviar um pouco menos de 80 mil. O NATS, como vocês podem ver, é o que tem a maior vazão, consegue enviar e receber um pouco menos de 200 mil mensagens, enquanto isso, o R2MQ não chega nem a 20 mil mensagens. Então, nesse caso, o NATS supera a maioria dos outros brokers. Em comparação à latência, que é o tempo necessário para uma mensagem chegar até o destino, saindo da origem, se você for ver e comparar o Apache Kafka, são 1.6 segundos, 1500 milissegundos. O R2MQ chega aos 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. E o NATS tem a apreensão em UB, que é 0.5 milissegundos. E o NATS em Go, que é a principal distribuição, 0.3 milissegundos. Então, realmente, esses resultados são muito bons. Isso levou a gente a escolher o NATS como o principal broker para a gente falar sobre ele. Só que aí, ah, e aqui é um exemplo de como utilizar. Eu não vou explicar muito bem, porque esse exemplo está no GitLab do ScordLab. Qualquer pessoa pode ir lá e ver, tipo, dependendo da sua aplicação, se você não vai usar JavaScript, também nem adianta você ver. Mas é, você se conecta com ele, abre uma conexão, você publica mensagem, você está publicando um novo usuário, e aqui é se inscrevendo em um canal para receber informações de usuário. Qualquer coisa, vocês veem depois do repositório do ScordLab, e que esse exemplo vai estar lá. Só que agora, tipo, pensando assim, toda mensagem você publica no NATS. Isso significa que você está usando ele como um banco de dados compartilhado, entre os serviços? Não exatamente. Porque um banco de dados compartilhados teria uma desvantagem a mais, que se você quer saber se um dado novo chegou, você teria que fazer uma consulta constante lá, para saber se esse dado foi inserido. Como ele te avisa se o dado novo foi inserido ou não, e ele sendo persistente, é um pouco melhor. Mas, mesmo assim, você não deve usar ele para armazenar todo tipo de dado. Só os dados que são compartilhados nesses serviços. Porque o seu lugar, se você quer ter uma performance melhor, é você fazer um número de acessos mínimos a ele, para ele ter a maior quantidade de recursos possíveis, para melhorar a sua performance. Então, como que você diminui o número de acessos ao NATS? Fazendo, colocando um banco de dados por container, para os dados que são referentes a só aquele container. Aí, começar a falar sobre o banco de dados. Quem aqui já fez uma modelagem de modelo de entidade de relacionamento, tipo essa? Como vocês sabem, não é uma coisa muito trivial isso fazer. Você precisa definir todas as entidades, todos os relacionamentos, atributos multivalorados, chaves, chaves transeiros. Não é trivial. Você precisa pensar o que você vai traduzir do mundo real para o mundo que você está representando. O banco de dados SQL, que é o banco de dados mais utilizado, você faz essa modelagem no modelo racional, passa para o modelo físico e lógico, e utiliza a linguagem SQL para representar ele. Os maiores exemplos são Postgres, MariaDB, o SQLite. A linguagem SQL é uma das vantagens dele, que ela é muito expressiva. Pelo que eu sei, ela tem a altura incompleta. Então, você pode fazer consultas muito específicas para exatamente o tipo de dado que você quer. Só que uma das vantagens, principalmente, desse tipo de sistema é todas as operações que você faz nele são feitas para ser sequenciais. Você não consegue fazer uma operação ao mesmo tempo que outra pessoa. Aliás, isso tem a ver com o nome de SQL, SQL, que é sequencialmente. E também outra desvantagem é a difícil reestruturação dos dados. Uma vez que você implementou um modelo em SQL, se você quer colocar um atributo a mais em alguma entidade, você quer colocar alguma outra coisa assim, é muito difícil você fazer isso. A maioria dos administradores dos vantagens de dados fazem alguma abordagem para não ter que fazer uma reestruturação do modelo, fazer consultas em dados diferentes. Bem, é um todo um trabalho. Isso vem principalmente porque os vantagens de SQL seguem as propriedades ácides, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Atomicidade significa que toda a transação ou ela acontece ou ela não acontece. Não tem como ela acontecer mais ou menos. Se der um erro na transação, os dados que já tinham sido gravados são descartados e o bão de dados volta ao estado como se não tivesse acontecido nada. Isso está intimamente relacionado à segunda propriedade, que é a consistência, que é sempre o bão de dados está em um estado consistente. Nesse caso, a consistência significa que os dados inseridos no bão de dados seguem o modelo que foi definido pelo usuário. Seguem o tipo que foi definido para cada campo, etc. Além dessas, tem o isolamento, que é cada transação só ocorre uma atrás da outra. Não tem como duas transações ocorrem em sequência somente. Se você colocou duas transações para acontecer, ele vai achar qual é a melhor forma delas ocorrerem, mas ele coloca tudo em sequência. Essa é uma das principais propriedades que dificulta a escalabilidade do banco de dados SQL e aumenta a latência dele. Diminui a performance dele, porque você não consegue fazer múltiplas operações. E além disso, a durabilidade, que é que todas as transações são gravadas diretamente no disco. Isso também diminui um pouco a performance dele, mas não tanto quanto o isolamento, que é o que mais dificulta. Para superar, para meio que quebrar com esse paradigma e poder fazer banco de dados mais escaláveis, onde mais melhorar a performance do sistema, foram criados os bancos de dados NoSQL. São bancos de dados que não usam SQL como linguagem de armazenamento. Eles utilizam para proverem uma API própria para você armazenar. Eles permitem que, como você não tem, você não usa SQL, você não define o modelo de dado que você quer armazenar. O modelo do dado que você quer armazenar é criado a partir do momento que você armazena o dado que você quer. Então, se você quer armazenar um dado de uma empresa, uma entidade, a partir do momento que você coloca lá o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, etc., esse é o modelo. Você não tem um modelo pré-definido que deve ser seguido, que é enforçado pelo monte de dados. Os principais exemplos são o MongoDB, que é o banco de dados orientados a documentos, o EDIS, que é o que eu vou falar, que é o banco de dados orientados a chave-valor, e o Cassandra, que é um banco de dados orientados a colunas extensas. Os três apresentam resultados muito bons, mas para focos diferentes de uso, dependendo de como você quer utilizar. As vantagens deles são, principalmente, a menor latência, a maior vazão, e que são facilmente particionados. Eles foram feitos para serem particionados. Eles foram feitos para serem rodados em máquinas de configuração melhor do que SQL. E aí, em contrapartida, que os bancos de dados SQL têm as propriedades ACID, os bancos de dados NoSQL seguem as propriedades BASE, que é básica disponibilidade, estado maleável e eventual consistência. Básica disponibilidade é que o banco de dados tenta estar disponível o maior tempo possível. Então, não tem tempo que você tenta fazer uma operação e ele vai falar, não, você não pode fazer isso. Ele tenta, tipo, sempre conseguir fazer tudo o que você manda para ele. O estado maleável é que, mesmo quando você faz uma escrita, ou você faz uma atualização de algum dado, isso não significa que essa atualização foi gravada no disco. Ela só vai ser gravada em algum momento. Quando? Isso depende do banco de dados, depende da configuração que você colocou e de outras coisas. E eventual consistência também está ligada a isso, que é, se você tem múltiplas réplicas, o dado só vai estar nas outras réplicas a partir de algum momento. Por exemplo, quando ele for leitura de alguma das réplicas. Não significa que ele vai estar lá a partir do momento que você fez essa escrita. Aqui eu peguei uns dados, uns gráficos de um artigo que faz a comparação entre latência de novo e vazão entre diferentes bancos de dados NoSQL. No caso, esse daqui é para um workload, principalmente de leitura. E aqui você tem a vazão. Você pode ver, acho que o regs é esse ponto aqui em preto. Não sei se está dando para ver muito bem. Mas ele apresenta para de um até quatro nós no mesmo cluster. Ele apresenta a maior vazão. Depois, acho que o Cassandra supera ele. E ali é a latência. A latência, ele também. Nem se perde um nó, mas de dois nós para cima, ele apresenta a menor latência entre todos os bancos de dados. Para workloads de leitura e escrita e workloads só de escrita. Então, ele também aqui apresenta a maior vazão, o maior número de dados sendo escritos por segundo e a menor latência, o menor intervalo de tempo entre você passar a informação e a informação ser gravada nele ou ser lida. Para leitura e escrita, aqui é metade leitura e metade escrita. E ele é principalmente escrita. Isso levou a gente a escolher o Redis como banco de dados que a gente utilizar por container. Porque o foco dele é você utilizar ele com poucos nós, um ou poucos nós, e pela performance que ele oferece. Aí o Redis, falar principalmente do Redis. O que significa Redis? É o Remote Dictionary Server, que é basicamente a definição de um banco de dados de chave valor. Você tem um dicionário, você tem todas as suas chaves, e o que elas significam, o que tem dentro de cada campo. Ele profissiona uma baixa latência, principalmente porque ele é executado somente na memória RAM do sistema. Mas ele permite a você aguardar os dados de forma persistente no disco, ou por fazendo um snapshot do banco de dados e gravando esse snapshot, ou fazendo um app de OnlyFile, onde todas as operações que são feitas nele, ele grava o OnlyFile e aí alguma hora você pode fazer um backup, você pode usar isso para fazer um backup, para subir um backup dele. Ele tem clientes em várias linguagens, acho que mais de 40 linguagens, é muito a uso, ele é bem difundido, então ele é uma ferramenta que você pode utilizar, ele que tem muita documentação. E os comandos que ele oferece são de muito fácil uso. Se você verificar a documentação no site, é muito bem explicado, tem vários tipos de tutoriais de fax que explicam ele muito bem. Aqui eu vou passar um pouco sobre os principais comandos que ele oferece, para vocês terem uma noção, tipo, a facilidade de uso dele. Esses comandos são em shell, mas dependendo da sua linguagem, vai ser um pouco diferente como vai estar, mas os comandos são os mesmos. Todos os comandos que tem, dos clientes oficiais dele, que estão no site, são os mesmos. Você abre o SLA e você, aí o set, que é você setar o meu valor, myKey, hello. Você não precisa colocar a chave, tipo, definir uma chave antes de colocar o valor dentro dela. A partir do momento que você coloca esse set myKey, você vai gravar a chave e vai gravar o valor. Você não precisa fazer isso para mim. E aí você pode pegar o valor da chave com o elemento, você pode setar múltiplas chaves ao mesmo tempo, M7, você tem QAM, QT, hello.org, e pegar muitos valores ao mesmo tempo. Ah, é. No caso, isso eu estou falando para um tipo de armazenamento. Ele oferece diferentes estruturas que você pode utilizar para armazenamento. Uma delas é a string, que é essa daqui que eu estou mostrando. Depois eu vou mostrar outras estruturas que ele oferece. Outra coisa que você pode fazer é pegar diretamente o valor, o tamanho da string, você não precisa fazer essa operação por conta própria. Pegar, fazer uma pend de alguma string que já está lá. Sobreescrever alguma string a partir do índice que você quer que sobrescreva, que é esse set range. E aí você modifica a sua string. Além disso, ele não tem o tipo de inteiro ou o tipo de float nele. Mas se você armazenar eles como string, ele entende o set que é float, que é inteiro dentro dele. Então ele tem operações específicas para você tratar dele e não precisar pegar o dado, modificar e depois gravar ele de novo. Que é como você tem aqui, você coloca um inteiro 10, às vezes tem o increment, ele sobe um, decrement, increment by, sobe um tanto. E se for float, ele também tem o increment by float, que aí você sobe uma quantidade de float. Além disso, você tem os comandos específicos para chave, para ver se as chaves existem, que você setou elas, ou se você não setou elas, para você ver se elas existem, o tipo de dado que está sendo armazenado em cada chave e para você deletar, caso você queira, você não precisa deletar todo o dado, tipo, deletar o dado antes de deletar a chave. Você pode simplesmente deletar a chave e o dado apagar do sistema. Outro tipo de estrutura que ele oferece é o sets, que são os conjuntos. Os sets permitem você armazenar diferentes valores numa mesma chave, só que são sempre os valores unitários. Você não pode ter o mesmo valor duas vezes. Então, aqui, por exemplo, você coloca hello world, e aí se você coloca o world de novo, ele fala, não, zero. Isso significa que a alteração não ocorreu. Aí você pode colocar o, ver todos os membros do seu conjunto, ver se algum valor faz parte do seu conjunto, ver o número de membros do seu conjunto. Então, não são operações, se você ver os comandos no site, são operações bem fáceis de entender, eu estou mostrando aqui para vocês terem mais familiaridade. Além disso, você pode fazer a intersecção de conjuntos, para ver os valores que estão em dois conjuntos ao mesmo tempo, e fazer a diferença entre os conjuntos, para você ver que valores que estão em um conjunto e não estão em outro. Se você tem conjuntos muito grandes, isso facilita muito. Além de sets, ele tem sorted sets, para você armazenar valores numa ordem. Você pode passar a ordem, ele assume como a ordem de armazenamento, que você colocou. E aí, para você pegar os valores na ordem, você coloca esse comando, z-end, se você quer na ordem, tipo, incremental, assim, do mais baixo para o mais alto, ou z-level-end, se você quer na outra ordem, do mais alto para o mais baixo. O que significa esse 01? Que você, você, esses aqui são os índices dos valores que você está mostrando. Ali está a menos 1, porque ele faz o índice, é, tipo, ele faz o índice de acordo com o módulo do número de valores que tem o sistema. Então, no caso, aqui eu coloquei 4 valores, então você tem 4 valores. Então, ele tem o valor 1, o 0, 1, 2 e 3, e aí você tem 4 valores, 4, menos 1, 3, então é do 0 ao 3. E aí, isso você pode pedir, ou então você pode pegar, tipo, um valor específico, se você colocar o índice, o primeiro índice que você quer, assim, você quer, assim, você quer começar do 2 até o 3. Aí, ele pega só o índice 2. Além disso, ele oferece também listas ligadas, se você quer usar mais propriedades, você usa uma estrutura que você faz mais escritas e mais delições, tipo pilhas ou filhas, ou filas. Aí você tem rp, right push, left push, right pop, left pop. Ele também oferece para você verificar os membros da lista com um l-end, que segue a mesma forma de você consultar esses dados. E, por último, a última estrutura que eu vou apresentar aqui, tem outras no site, se você for ver, é os hashes. Você pode colocar, armazenar uma hashtable inteira sobre uma chave. E aí, cada chave, você tem os campos diferentes e os valores diferentes de cada campo. Ele permite você armazenar cada campo, atualizar cada campo de forma unitária, ou atualizar todos os campos de uma única vez. E pegar todos os campos de uma única vez, pegar só a chave, só os valores. E, além disso, por exemplo, se for, isso aqui eu não coloquei aqui, mas se você colocar nos valores inteiros, ou você colocar floats, você tem operações específicas para mexer com isso diretamente, e, tipo, atualizar todos os valores de uma vez só. Agora, comparar. Tipo, comparando, utilizando, digamos que você decide utilizar o banco de dados de chave valor. Como que você vai modelar os seus dados para um banco de dados de chave valor? E como que isso é diferente de uma modelagem para um banco de dados relacional? Nos dois, você usa o modelo de antidade de relacionamento. Aquele lá que eu mostrei a figura, você define as suas entidades, etc. No modelo lógico, como é essa diferença? Se você está fazendo em SQL, você começa a pensar em chaves estrangeiras, chaves primárias, como que você vai ligar as suas estruturas, etc. No banco de dados de valor, você não precisa disso. Você não tem modelo. O modelo é você segue a partir do momento que você quer. Se você quer colocar uma nova... Você, dependendo do modelo, está usando ele, você quer colocar um novo atributo, a partir do momento que você inseriu aquele atributo, ele está no sistema. Recomenda-se, se você vai armazenar atributos da mesma entidade, você utilizar o formato de chave, como sendo o D da entidade, dois pontos, o nome do atributo. Aqui é o local, dois pontos no endereço, e seria uma chave para o endereço que você colocaria lá. No modelo físico, na linguagem SQL, você coloca lá insert, tal, as tabelas, etc. Se você vai usar o chave-valor, você não usa isso. Não tem um modelo para você ser seguido, como eu disse. Você define as chaves, define as entidades. A única coisa que você tem que fazer é, em um monte de dados SQL, normalmente, você tem operações para ele criar os IDs das entidades automaticamente. No chave-valor, ele não tem isso. Então, os IDs das entidades que você está utilizando, você tem que gerar por você mesmo. Se você vai trackear, se eles são inteiros, incrementais, isso é por conta da sua aplicação. Então, os melhores casos de uso para consultar o chave-valor. Principalmente, casos onde você já sabe que consultas vão ser feitas, porque você não precisa fazer todo o parcer da consulta SQL que você precisa fazer. E isso, eu acho que cobra a maioria das aplicações web que são feitas. Você já sabe que dados que você vai pegar para servir em uma página. Então, por que você vai fazer uma consulta que sempre tem que ser parciada, para saber que valores que tem aquelas operações, que tem aqueles dados específicos? Você armazena do jeito que você vai pegar. E que você precisa de uma latência muito baixa. Você quer que seu sistema funcione, tenha uma performance melhor, você usa o banco que se dá o chave-valor. As melhores práticas para utilizar isso é, principalmente, para você se quer uma performance melhor, é diminuir o número de acessos que você faz a multidados. Isso você pode atingir de duas maneiras diferentes. Trocando operações de leitura escrita por uma operação só. Por isso que, principalmente, eu mostrei todos aqueles comandos, que é, em vez de você pegar o seu objeto, modificar e guardar ele de novo, fazer um set e um get, você faz uma operação só de atualização, se for um float, se for um inteiro, etc. Ou, então, armazenar atributos que sempre são usados em conjunto no mesmo campo. Se você tem um endereço, você tem rua, número, CEP, cidade, estado. Você sempre pega esse endereço, você sempre se utiliza em conjunto. Você nunca pega só o número da pessoa separado da rua ou separado da cidade. Por que você vai armazenar em várias chaves diferentes? Você vai ter que fazer vários acessos, sei lá, cinco acessos diferentes, onde quando você poderia fazer um. Isso também aumenta a performance do sistema. Bem, agora para concluir, como que você deve utilizar os dois em conjuntos? O Ads e o NatsStream? Depende muito da sua aplicação. Se você precisa de, cada container que você está utilizando, você precisa de persistência ou não, mas, de qualquer forma, a recomendação é você utilizar um Ads para cada container que você tem, para os dados que são internos daquele container, daquela parte do seu sistema. E aí, o Nats não, o bom é você usar uma instância dele só para o seu sistema inteiro, para que isso facilite a conexão, seja sempre igual, a mesma instância, e você só modifique que canais que você se inscreve para receber os tipos de dados diferentes. Bem, é isso aí. Foi mais rápido do que eu esperava essa palestra, mas é porque ocorreu muito mesmo. Essas são as referências. Eu peguei um artigo que eu tinha pesquisado, que é fazer essa comparação dos bancos de dados, em relação à performance, etc. E o outro é uma comparação que é feita, está no site do Nats, que ele compara a performance dele com os outros brokers. Eu recomendo para quem ficou mais interessado sobre isso, pesquisar no site do Redis, que é muito bem documentado, tem todos os clientes, todas as linguagens, tem os links para tudo, tem os clientes que são recomendados, tem linguagem que tem mais de um cliente, mas os comandos são bem explicados lá, o que eles fazem. Tem muitas outras estruturas que eu não entrei aqui, por exemplo, ele tem uma estrutura que é específica para dados de geolocalização, onde você consegue pegar distâncias prontas, a partir de dados que você armazenou lá. E para o Nats, também depende do cliente que você vai usar, da linguagem que você está utilizando. Aí você procura no site do Nats, no site do Nats ele explica os principais conceitos que você usa, você tem que entender para você utilizar ele, mas aí depende muito também do cliente da aplicação que você está utilizando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque eu acho que eu consigo responder. Pelo que eu entendo, eu acho que isso daqui realmente não é uma coisa assim, que ninguém aqui tem muita familiaridade, eu tenho mais conhecimento nisso, porque faz um pouco mais parte da pesquisa que eu faço, eu vou pesquisar esse tipo de coisa, pesquisar brokers, pesquisar banco de dados, mas, sério, qualquer pergunta, se alguém tiver, pode falar. O que é que dá de prática? O BNC é mais prático, para fazer nada mais roubado, assim? Sim, normalmente sim, porque a maioria das pessoas usa ele como cachê. Então, tipo, mas o que eu queria mostrar aqui, que ele não tem só esse uso, se você utilizar ele bem, você consegue tirar um pouco mais de performance dele, do que você só fazer um set, guardar todo o seu payload, que você vai jogar lá, e depois fazer um get pegar, você pode fazer uma coisa um pouco melhor. Mais alguma dúvida? Por que ele é mais utilizado, se tem o MongoDB, essas coisas? Então, o MongoDB também é bem utilizado, só que eles têm focos diferentes. O MongoDB, o pessoal que quer, eles normalmente substituem o SQL diretamente pelo MongoDB, porque ele é o mais parecido, digamos assim, você pode definir as estruturas, você pode definir as entidades nele. Se você sai do mundo SQL e você quer mudar para o mundo do NoSQL, ele é o mais fácil de você fazer. E aí, tipo, se você tiver a maioria das aplicações, e para as coisas persistentes, para aplicações monolíticas, o pessoal que mais quer, tipo, está se aventurando, normalmente vai para ele. mas eu não sei exatamente qual que é mais utilizado. Eu não sei se você respondeu a sua pergunta. Você usaria o Reds em conjunto com o Nats? Então, a gente vai utilizar agora, no sistema que a gente vai fazer, do HackNire, da plataforma, que a gente vai usar mais ou menos assim. No caso, a nossa instância de Reds, que a gente vai utilizar, vai ser principalmente com o cachê, mas a gente não vai ter persistência. A persistência vai estar no Nats, Então, por exemplo, a gente vai ter dois serviços que vão usar a mesma instância de um Reds, uma única instância. Só que aí, digamos que, tipo, os dois serviços caíram e o Reds caiu. Como o Nats vai ter a persistência, a gente vai poder fazer, tipo, todo um replay de mensagens e voltar ele ao estado que estava. Mas, se tem alguma dúvida, assim, de como utilizar, eu não entendi. Era para entender esse contexto. Ah, tá. A gente escolheu ele, principalmente, pela latência dele, que é muito baixa, tipo, se a gente quer melhorar a performance do sistema, a gente tenta procurar, tipo, as pesquisas, né, ver o que é melhor. Ele não é muito usado para versionamento, certo? Ou também dá para fazer versionamento de dados, assim, no uso do tempo dele? Dá. Dizendo assim, se você está usando ele de forma persistente, o Reds. Dá. você pode, digamos assim, ele está lá, ele tem algumas coisas armazenadas, aí você quer, tipo, você quer, aquilo lá é uma versão de um monte de dados. Você pode fazer um snapshot, que é uma das formas de persistência dele, já, tipo, está pré-configurado, é só você, tipo, mandar uma ação lá, ele faz o snapshot, e aí ele grava. Aí, tipo, você pode usar isso para fazer backup a hora que você quiser. Você pode usar isso como uma versão dele. Versão dos dados que você tem, tipo, nesse momento para depois ser. Beleza. Valeu.